Olá, meu nome é Sheila e sou professora de dança aqui em FIJ. Sendo hoje o dia mundial da dança, a minha mensagem para todos vós é que uma vez que estamos em casa, podemos utilizar o nosso tempo para dançar. Dançar é ótimo para fazer exercício físico e ao mesmo tempo para nos divertirmos também. Por isso mesmo, vou vos deixar com algumas pequenas filografias que algumas das minhas alunas da turma dos grandes quiseram para vocês, por isso espero que gostem e aproveitem para dançar. Música 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 Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena Tchau, tchau. Tchau, tchau. You touch the sky, but you ain't got shit on me, cause I'm on top of the world, I'm on top of the world, yeah. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso?